Música Música Esse é o jogo, esse é o jogo Vamos pegar agora, vamos pensar Olha, olha, tem aqueles golpes fortes Manda, entra você primeiro Vamos! Uh! Conectão Curio! Foi! Boa, boa, tranquilo A mesma pressão agora Pode voltar Aí, tranquilo Deixa eu, deixa eu Agora, roda, roda Roda o ombro, roda Esquece o que dá, não vai Bora, bora, bora Vem você ter pressão dele Uh! Solta e bate Solta e bate Vai, vai, vai Música Vamos! Uh! Travou, roda aí Bora, bora Boa! Música Desculpa Bota K Boa Bota Ba Boa Bora, bora Bora aí Isso, saiu super bem De novo A Bico Bora, bora Ele sai, vai Quadra, ó Tranquilo Tranquilo Acabou, vai durar dentro, gente. Boa, menino. Show de moça, show de moça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, professor. 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 Aí vai, muito bom. Só que vai. Vamos lá. Vamos lá, professor. Oh, menino. É isso aí. Show de moça. Ele vai cair. Ele vai cair, Ronaldo. É isso aí, professor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, professor. Vamos lá. Oi, oi. É isso, menino. Vamos lá, professor. É isso aí, professor. É isso aí, professor. Pega, pega, pega. Pega, pega. Aí, ó. Isso, menino. Show de moça. Pega, pega. Oi, oi. Oi, oi. Muito bom. É isso aí. É isso aí. Está cansado, professor. É isso aí. 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 Oi, oi. Oi, oi. É tua. 2x0. Tranquilo. Deixa eu falar. Oi, oi. Você tinha batido. Pois é, vocês mataram aí, né? Não, é assim. É assim, mãe. 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 Nossa. Tem resposta, ele não vai ter dúvida. Não vai ter um momento. Ai, não vai ter um momento. Vai passar. Trabalha. Olha. Pressiona aí. Tem gente que vai aparecer. Isso. Oi. 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 Boa. Olha. Foi uma vez. Isso. Vai, vai. Pressiona, vai. Vamos aí! Vamos aí! Vamos aí! Vamos aí! Vamos! Vamos! No mesmo lugar, Marilinho! Pressiona! O gás é todo seu! O gás é todo seu! Luta! Vamos! Bora! 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 Vai! 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 Isso! Pressiona aí! Pressiona aí! Pressiona! Pressiona! Vai! Vai! Agora! Pressiona! 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 Tranquilo! Pressiona! Você é que manda essa luz e pode chegar! Pressiona! 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 O que é isso? Ae, pode levantar a mão... Próxima luta... Arama Amílio Rocha... Não, desculpa... 3x0? Que isso, que show do box? Próxima luta, Gabriela Barros e Edifornia Silva. Preparar para a luta o GT 75 até 81, o Alberto Cezinha e o Carlos Breciani. Preparar para a luta o GT 75 até 81, o Alberto Cezinha e o Carlos Breciani. Preparar para a luta o GT 75 até 81, o Alberto Cezinha e o Carlos Breciani. Preparar para a luta o GT 75 até 81, o Alberto Cezinha e o Carlos Breciani. Preparar para a luta o GT 75 até 81, o Alberto Cezinha e o Carlos Breciani. Preparar para a luta o GT 75 até 81, o Alberto Cezinha e o Carlos Breciani.